Bom, rapaziada, no último vídeo de OneFruit, vocês pediram muito pra eu fazer um minigame testando várias frutas, porque a Magda teve reou, que eu não sei falar, mas é isso. E, bom, hoje eu tô com três amigos aqui, se eu não me engano, um vai ser o juiz, né? Eu acho que um vai... Ah... Então o Nami vai ser o juiz, né, Nami? É, pô, aqui vai ser o juiz brabão, mano. É, você... Calma aí, tira essa roupa aí, deixa eu ver. Não, calma lá, calma aí, você é muito estranho. Meu Deus, então ele é... Tira, tira essa... Você não tá a camiseta do Sandy, não? Não, mano. Tipo, a sua skin é uma Nami, só que homem. A Nami é junto com o Sandy, pô. Meu Deus. Ah, entendi, então. Entendi. Tá, é um não escolha a porta errada, e o que vocês querem fazer pra ser o primeiro? Tipo, um PVP, ordem alfabética, ou um bom Sandy? Ah, isso é com o juiz, né, Nami? É, é verdade, né, hoje tem juiz, pô, fala aí, juiz. Eu acho que seria bom um PVP, tipo, entre vocês três, só que... Na mão de cria? Ah, arquifrecha de cria? Ah, não, não. Então demorou, solta aí, solta aí pra nós. E vale, tipo, toda essa região aqui do mapa? Não, mas vai ter que ser na arena, né, claro. Ah, nessa mini arena que tem aqui? É. Ah, GG, então. É, Itaúã. Só não pisa aqui, tá? Não pisa no Command Block, senão vocês vão estar lascado, pivete. Eu só não espero que esse juiz aqui seja ladrão, só espero isso. Você tá maluco? Esse daí é o melhor juiz do mundo, cara. Olha como ele voa, ele voa que nem o Naruto, ó. Voa de novo, ó. Vamos aí, juiz. Puts! Não, meu... Ah, eita, mano. Já tem que ser desclassicado. Você tá tentando subornar o juiz ou é nada a ver isso aí? Esse merece apanhar. Não, não, não. Eu não falei, Cris. Nada a ver, nada a ver. Ah, tá subornando. Vamos focar ele, então, Valti? Que isso, mano? Vai ser. Vai, vai. Quando o juiz falar, vai estar valendo, juiz. Ao seu dispor, mano. Três, dois, um, e vai. Beleza. Nossa, olha o sujinho mirando em mim. Então já vai... Peraí, pode bater ou não, só no arco. Acertei? Não, só no arco. Ô, ô, ô. Ô, juiz, eu não sei não. Por que ele me bateu? Ô, ô, que isso, toma, que isso? Não pode não, cara. É, não pode não. E a punição, juiz? Cartão amarelo. Se for... Cartão amarelo é futebol, juiz. Se for pra dar bronca, eu já escuto da minha mãe. Nossa. E então, se tem coisa... Aí, já foi. Foi essa a amizade. Acho injusto isso, juiz. A amizade? Aqui é a arco e fle... Ah, então. Ai, tacou de vida. Tá difícil, eu tô com 11. E você? Eu tô com 12. Ai. Ai. É horrível, né? Mano, é horrível, vai virar. Ai. Meu Deus, caiu de vida, flecha. Ah, eu desperdicei flecha. Não, eu desperdicei duas. Eu vou morrer. Valt, não. Vai, vai. Não vale. Não vale. 7 de vida. Valt. 3 de vida. 2. Morre, crazy. Ah. Eu tô com conta de vida, Valt. Mano, eu fiquei com 5. Nossa, GG, pô. Mereceu, merecido, merecido. Vai lá, Valt. Você é o primeiro. Eu sou o segundo. E o ladrãozinho do Taman tá em terceiro, né? Ladrão. Eu acho que o Drank está fazendo algumas escolas por aí. Mas pode vir. Pô, cadê o Taman? Cadê o Taman? Não tá indo. Peguei o branco. Branco. Bom, vou pegar vermelho de cria, né? Ah, azul. Ah, safe. Azul. Eu gosto de azul. E você aí? Ah, quer trocar? Quer trocar ou nada a ver? Eu não. Ah, demorou então, mano. Então tá. Vocês estão ferrados. Vocês estão ferrados. Tive isso. Ainda bem que você não trocou, hein, mano? Ainda bem que você não trocou. O que você pegou? Um monte. Olha que eu peguei. Olha. Ainda bem. Muito obrigado, Taman, por não ter trocado comigo, tá ligado? Porque, bom, eu quero que todo mundo, nesse exato momento, tipo, abaixem a bola. Porque a partir de agora eu sou o homem mais forte do mundo. Porque eu virei o Barba Branca, né, mano? Então, tipo, pra quem não sabe, o Barba Branca ele é intitulado como o homem mais forte do mundo. Não quero dizer nada, mas mesmo assim... Então, bom, rapaziada. Vamos para a arena? Bora, bora? Pode ser, velho. Vamos embora, mano. Ó, pra vir para a arena, eu fiz esse sistema que... Não tá pegando. Não tá pegando. Calma, deixa eu ver. E aí, juiz. E aí, cadê o sistema? Ih, rapaz. Por que não tá pegando o sistema? Ué. Calma aí. Burrão. Agora vai. Você foi, Valt? Não. Eu fui, eu então. Eu fui, eu fui. Eu fui também, eu fui também. Nossa, todo mundo foi. Ah, que aqui é o mapa dos deuses, né? Porque, tipo, tem o Bills aqui, tem o Champ, aí dá esse mini lag assim no começo, tá ligado? Mas, bom, então... Não, não sei o que pergunta aqui, a gente tá pronto, né? Tem um juiz aqui pra isso e tal. O juiz, você define aí. Ô, juiz, acerta menos mil de vida no Crazy? Por quê? É isso mesmo, isso mesmo. Pode acertar. Bom, eu acho que quem merece isso é o Crazy. Ou o Crazy não, mano. Ah, é... E aí, juiz? Eu já vou descer a porrada neles, mano. Pode? Não, mano. Agora não. Vou fazer a pontagem. Tá. Ah, vou fazer o melhor. Assim que eu soltar os fogos, vocês vão começar. GG, vai. Beleza. 3, 2, 1 e... 2, 1, 2, vai. Beleza. Nossa, eu usei no mais cliques essa parada. Ah, eu não consigo jogar. Nossa, agora é 4 Tsunami! Perrou, perrou. Agora é 4 Tsunami, Nagura! Caraca, que top! Nossa, é impressão minha ou tá todo mundo me focando aqui? Não, velho. Metralhadura. Nossa. É impressão minha ou os caras tão me focando aqui? O Tsunami perdeu o azar de pegar a barizade, né? Beleza. Nossa, eu peguei o Tsunami num combo aqui, que ele perdeu até o rumo de casa, né, Tsunami? Calma. Por que você tá vindo me bater na mão, mano? Para de ser foda, cara. Aí, toma. O cara não tem skill, né? Eu tenho acabando sem usar. Beleza. E aí, toma. Tão quanto de vida aí já? Ah, 130, não. 130? Beleza. Venha, Cris. Ah, os caras tão querendo me bater na mão, velho. Na mão mesmo. É, eu tô vendo que tá vindo na mão. Os caras vindo me bater. Era um plano, só vindo me bater na mão, mano. Beleza. Bom. Quase que eu morri. Vai. Meu Deus. Agora vocês vão tomar muito dano, né? Pelo amor de Deus. É, é, é. Minha vida tá sendo muito rápido. 50 de vida. Não, eu fiquei com... Isso, vem, tá, mano. Beleza. Pelo menos nós tá de igual pra igual, então, mano. Calma. Mas daqui não vai, cara. Calma. Ai, socorro, Jesus. Peguei. Peguei. Apedi usar, apedi usar. Nossa, agora... Vem, Cris. Agora ele vai spamar esse ataque até amanhã. Apedi usar, mano. Amém? Deus é bom. Nossa, ele vai spamar. E aí, propa. Você tá uma por aí, mano. Vou focar, tá, mano. Isso, eu falo que não. Não. Você vai de F, tá, mano. Nossa, mas ele vai ficar spamando agora esse ataque. Até amanhã. E aí, Valde? Só quanto de vida. Não, eu vou morrer. Eu tô morrendo. 18, 16, 9. Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. Beleza. Vem, vem focar, então. Nossa, os caras tão desafiando mesmo. Eu me matei. O quê? Como assim? Tá, o maior desafio já foi. Calma, eu juro que eu tô indo pra luta com você com 5 de vida. Ai. Calma. Tá, eu consegui te paralisar. Eu consegui te paralisar. O quê? Eu ganhei. Mano, o do Cris é muito peixe. Eu tava com 3 de vida. Nossa, bom. GG. E aí, gente, como vai ser, mano? Ganhei 4 de vida. Você vai, tipo, me finalizar e me mandar pro Spawn ou nada a ver isso aí? Olha, mano. Pra mim, na minha visão, você ganha na sorte. Porque o Valde é muito bom. Não, foi muita sorte. Foi sorte. Foi sorte. Não, foi sorte. Mas, olha, me finaliza logo aí, visto. Aí, rapaziada. 1x0 pra mim. Vai o primeiro. Valde é o último. Rital é o segundo. E, bom. É isso. Cor... Ah, verde? Legal. Verde é minha segunda cor favorita. Então... Roxo. Roxo? Vamos ver. Pô, roxo é legal, mano. Eu gosto da garante. Mas eu vou ficar com o verde. Oh! Bom, creio eu... Meu Deus. Creio eu que essa é a boa, hein? O que você pegou? Não, porque eu fui eu, cara. Tá, então todo mundo pegou fruta boa, então... Deixa eu ver. Não, olha pra mim, Crazy. Olha pra mim. Você pegou... Por que esse cara tá me chugindo? Por que você tá de Nika? Ah, não. Ah, não. Confundi. Ah, você é o Marco. Você é o Tori. Ah, a Tori. Esse daqui é o Luffy. E eu sou, bom, o novo almirante. E eu tenho a Mori. É, GG, mano. E meu Nika, hein? Alguém comeu a Mori? Alguém comeu a Mori? Bom, rapaziada. Tivemos problemas técnicos até porque eu não tava conseguindo comer a Mori. Então, o que que aconteceu? O Tauan me deu a Gomo e eu dei a Mori pra ele. E, se eu não me engano, ele gosta de usar a Mori. Você gosta de usar a Mori, Tauan? Óbvio, né, mano? Deu da floresta, né? Então é uma troca justa. Tipo, você tá usando a fruta que você gosta e eu tô usando a minha fruta favorita. Você acha justo? Eu acho que foi justo, eu acho que foi justo. Então, todo mundo pronto aí pro PVP? Meu Deus, a terra lagadinha. Todo mundo pronto? Não, não é realmente só eu que pergunto, né? É o juiz, né, mano? É o juiz. Cadê o juiz? Tô aqui, mano. Tô aqui, tô aqui. Tá, e aí? Quando você falar, juiz? Vai. Três, dois, um e vai. Vai. GG. Mano, eu vou ser chato aqui, velho. Só falar isso, eu vou ser chato. Vai ser chato mesmo? Aham. Mano, eu acabei toda a minha vida com um ataque. Então vai. Tá, eu acho que eu vou ter que dar uma pequena pelada pra cima de você. Tá Tauan, tá lá quietinho. Tauan tá aqui. Bom. Então ele já foi? O Tauan já foi? Um hit. Nossa, calma. Ô, eu vi agora. Você bugou minha vida, maldito. Eu? Eu tô com vida 20. Acontece. Eu vou poder dar minha fruta. Nossa, não. Espera pelo menos voltar. Não, não é a vida, cara. É a vida. Você perdeu vida. Ai, não dá pra andar direito. Cara, bugou minha vida, mano. Tá, eu tenho que fazer isso daqui, então. Pra conseguir ganhar, eu vou ter que ser bem estratégico agora. Chega perto, cara. Eu sou muito lento. Chega perto. Beleza. Ai, ai. Ai, ai. Não dá. Não dá, não dá. Ai, de gomo, gomo no mil. Crazy Vivi 7 não perde, mano. Oi, sabe qual é o da hora? Mano, a Adon atualizou e se liga nessa gomo. Mano, olha que coisa linda. Ainda mais quando você coloca, tipo assim, um modo. Ele, tipo, dá umas fumacinhas em volta, ó. Olha, mano. É tipo um peidinho do Luffy. Não é peidinho do Luffy, né, mano? Cara, mano. Essa gomo tá muito fofinha. Não, tipo, por mim eu tiraria, tipo, print assim e faria um boneco meu. Usando essa gomo. Porque, cara, que gomo incrível. Bom, 2x0, mano. Juiz, faz a boa de tirar minha fruta aí, por favor, cara. Tipo, bom. É isso aí. Juiz batendo com a ioro. Boa, Juiz. Boa aí. Todo mundo vai pra arena. Bom, rapaziada, tá 2x0 pra mim. Vocês não conseguem mais, tipo, empatar, tá ligado? Porém, tem como deixar, acho que, menos feio. Se vocês ganharem um pontinho. Ou vocês vão perder de 3x0. Então, bora pra mais uma rodada. E a última? Vamos lá, última. Tá bom, tá bom. Pode ficar o Crazy. Putz, eu não gosto dessa cor. Mas vai lá. Preto. Quem é? Agora é você, Valt. Ah, sou eu. É você. Vai lá, vai lá. Amarelo. E você, Tauan? Bom, foi a cor que sobrou, né? Preto, amarelo e a rosa. Você quer trocar a rosa comigo? Quer ficar com preto? Pode ser, pode ser. Eu gosto de rosa. Eu gosto mais de rosa do que de preto. E a rosa eu peguei. Ah, eu peguei a OP. Bom, bem que eu queria testar mesmo a OP, cara. Só que, tipo, o que eu lembro é que a OP era horrível nessa área de ruim. Só que agora falaram que ela ficou um pouco mais forte. Então, pode ser que a OP tenha melhorado um pouquinho, né? Nossa, mano, vai ser. O que você falou? Olha isso. O cara pegou a Yomi, a fruta do Brook, mano. Ah, não. Uh, a Light. A Light também melhorou, né? Bom. Mano, será que o Tauan, quando morrer, ele vai botar a vida? Cara, eu acho que ele tá escondendo o corpo dele aqui. Ô, juiz. O Tauan tá roubando, juiz. Desclassifica esse cara aí. Pode não, Tauan. Ó, ele tá escondendo o corpo dele aqui, mano. Ô, Tauan, você não perde a oportunidade de ser sujo, né, cara? Nossa, mano. Tá no sangue dele, né? É, o cara é muito sujo, velho. E aí, bora aí pro PP? Não, bora não. O juiz tem que falar. E aí, juiz. Como vai quebrar até o mapa, mano? E aí, juiz, tá pronto aí? Calma aí. Você deixa eu dar um conserto técnico aqui no mapa. Pronto. Agora vamos. Não, então esse juiz aí também é um conserto a Félix, mano. É isso, velho. Eu tô vendo um corpinho ali, mano. Tá bom, eu vi isso, Tauan. Tauan, eu vi isso, Tauan. Eu tô vendo um corpinho. Você vai focar no cara aí imortal ou vai focar em mim, o Valt? É melhor nele. É, então. Não, eu tô sem corpo. Eu tô com corpo, na verdade. Cara vacilando. Calma. Então, foca no Crazy. Ele tá ganhando, mano. Vai. Ai, meu, Crazy. Eu tô estunado. Por algum motivo, eu dei meus cliques e a minha ROM não tá abrindo, mano. Abriu? Beleza. Eu quero pegar um coração. Peguei. Obstruir. Pera, 3G. Meu, o coração de quem? Eu não sei de quem eu peguei o coração, não. Ah, esse daqui é Logia. Por isso que eu não tô conseguindo. Beleza, vem. Ai, dá muito dano. Toma. Testonado. Desativa a ROM. Ativa a ROM. Deixa eu pegar o coração. Meu Deus, o que é isso que tá subindo? Quem tá usando isso? Por quê? É o... Caraca, que bagulho louco. Tá, peguei o coração de alguém. Obstruiu o coração. Ah, não. Ele pegou meu coração. Você tava com pouca vida aí? Você perdeu muita vida perdendo o coração? Você perdeu muita vida. Então, toma. Vai um pouco pra longe do coração. É EU! Nossa, é a nova UP! Mano, a luta é mais bonita, eu sou minha. Nossa, olha isso. Óbvio que tá. Ó o que eu tô fazendo. Caraca. Tá, agora vem pra cá. Cadê? Quem tem um coração aí pra me dar um coração aí? Ah, eu tenho um invencível aqui, mano. Eu vou ter que achar esse corpo. Vai, vai tá. Aproveita, tá bom. Vamos botar ele. Eu vou ter que achar esse corpo. Calma. Meu Deus, eu vou ter que achar o corpo desse mini-ante, cara. Mata um corre. Mata logo ele, velho. Eu acho que ele foi buscar o corpo dele. Ele foi buscar o corpo. Mano, eu vou acabar com esse cara, velho. Eu não vou falar nada, mano. Ele saiu da arena pra buscar o corpo, mano. Eu não sei de nada. O juiz daqui virou uma várzea. O momento é liberado, velho. Que juiz é esse? Qualidade. Vai perder agora esse maninho. E aí, tá, ó. Pelo menos um eu vou levar, tá, ó. Pelo menos um eu vou levar, tá, ó. Vai, Valt. Vai, Valt. Pelo menos um eu levo. Calma. Eu só quero pegar o seu coração mais uma vez. Vem. Deixa ele. Não, só quero. Peguei. Boa. E aí, Tó, você tá com pouca vida? Matou ele, matou ele, matou ele. Meu Deus. Aí, aí. E aí, maninho de light. Você tá chata, hein. Vou um pouco, mano. É, eu tô me dando muita vida. Vou um pouco, maninho de light. Vem aqui, você. Nossa. Eu morri. Aí. Ah, pelo menos uma, né, mano. Caraca, mano. É que a OP eu acho que o Obstry deveria... Eu acho que tinha que ser um pouquinho mais OP o Obstry. Bom, eu vou ter que ir pra aí, né, de qualquer jeito. A batalha morreu? Tá lá? Não. Tá vivo. Quem ganhar ganha, ganha um ponto, né, velho? Pô, como eu já ganhei. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha. Look da guitarra. Ô, maninho da light. Ô, a light tá muito... Não, 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 não. Galera, ficou mais da hora, não, hein, mano? Tá muito linda, light, velho. Eu atualizou e ficou muito mais da hora. Mano, seu louco. E aí, quantas de vida vocês estão aí, mano? Tô com oito de três de vida. Três de vida. Nossa, então vai ser a batalha do século isso daí, velho. E esse PVP tá demorado, hein, velho? Nossa, mas olha o maninho da light, mano. A light tá muito insana de bonita, velho. Caraca. Mas ganhou. Mas o ladrão ganhou. O cara saiu da arena. Fez de tudo. Não, mas o juiz falou... Nossa, o juiz acabou... Bom. Ah, tá no G. É isso, é isso. Então tá bom. Essa é a atualização da Juanfruits aí, galera. Tchau, tchau, tchau.